Andando pelo centro de São José, não é difícil encontrar gente com emprego novo. Eu passei na entrevista e eu não tinha experiência nenhuma em açougue. Eles me ensinaram tudo o que eu precisava. É isso que eu acho legal. Eles estão procurando jovens sem experiência para dar oportunidade para eles. É isso que eu acho muito legal. E não só jovens, eu já vi gente bem mais velha entrando. Eu estava três meses parado mesmo. Aí eu procurei sair de manhã mesmo cedo, sempre ia no pátio. Aí até que recebi uma indicação mesmo aqui no centro que estava precisando mesmo. Porque aqui hoje tem bastante vaga hoje, mas só que tem que dar uma procurada. São José dos Campos é uma cidade que você consegue ingressar em bastante emprego em áreas. Se você se dedicar e se esforçar, eu acho que você consegue fácil o emprego. E esse cenário nas ruas se confirma em números. Dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que já foram criadas 9.130 vagas com carteira assinada nos dois primeiros meses deste ano na cidade. E na semana passada, mais números positivos foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em março, São José criou mais 829 vagas. Esse é o melhor resultado da região. A gente já tinha mapeado um começo de ano muito forte. A cidade vem realmente mostrando muita resiliência e pulsando forte. Tanto de novos empreendimentos que têm se dirigido, prospectado e se instalado na cidade, quanto de ampliação de negócios já existentes, o que é uma boa notícia. Era esperado, agora nós vamos aguardar um pouco mais para frente. Toda a instabilidade do quadro político ainda não está precificado, mas a gente começou bem. Destaque ainda para o setor da indústria, que lidera as vagas. Para o secretário, os números surpreendem em um momento em que o setor se recupera das perdas causadas pela pandemia. No ano passado foram quase 1.500 postos de trabalho na indústria, que é um emprego muito mais difícil de ser gerado. Empregos mais nobres, com muito investimento para cada posição gerada. É lógico que serviço sempre puxa e lidera o número de vagas, porque a cidade cada vez mais se consolida como centro de serviço para toda a macro região. Mas o comércio veio bem, quase 200 vagas positivas. A própria Constituição Civil com mais de 100. Então, assim, vários setores ao mesmo tempo pulsando forte. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal também comemora o acúmulo de 1.816 vagas no ano na cidade. O vereador Rafael Pascucci, integrante da comissão, chama a atenção para o aquecimento da economia neste início de ano. É muito positivo. Nós temos uma tendência contrária. Normalmente no fim de ano, com as festas, Natal, Ano Novo, nós temos um aquecimento da economia e normalmente nos primeiros meses do mês nós temos um declínio dessas vagas de emprego que são temporárias. E agora mostrou-se diferente. Nós temos a indústria com uma grande contratação, mais de uma centena de contratações nesse período. E isso, é claro que depende de vários fatores, não só municipais, mas o fator do governo federal também, da economia, mas mostra um saldo positivo e uma tendência que isso se prolongue para o resto do ano. Com mais vagas de emprego, também aumenta a expectativa de consumo, o que impacta diretamente no comércio. E para que o mercado continue com a abertura de novas oportunidades de emprego, neste ano, é preciso oferecer condições para as empresas e para o trabalhador. Eu acredito que o nosso município colabora muito para isso. Nós temos políticas públicas, como, por exemplo, qualifica São José, que pensam no nosso mercado, nossas necessidades e qualificam a nossa mão de obra. E isso, às vezes, até interfere de vir uma empresa para cá, porque a gente sabe que São José é uma cidade tecnológica, uma cidade onde tem o empenho do poder público e até da iniciativa privada para que essa área seja difundida e cresça em nossa cidade. Então, eu acho importantíssimo a nossa cidade ter essa vanguarda tecnológica, mas também investir. Às vezes, tem cursos lá do qualifica São José de padeiro, confeiteiro, às vezes de tecnologia, às vezes até de internet para a pessoa hoje divulgar quantos negócios nós temos hoje por rede social, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, eu acho que essa conjuntura e essas políticas públicas que fazemos, e as ideias também que a população e que os especialistas trazem para essa casa e que se transformam em leis, acaba ajudando para que esse ciclo virtuoso se prolongue e o nosso município continue sendo essa vanguarda aqui na nossa região. Acelerar forte na qualificação profissional, melhorando a formação das pessoas que estão atrás de uma vaga e, apesar dos bons números, nunca nos esquecermos que tem muita gente ainda precisando de uma colocação profissional de uma vaga. Ter sensibilidade, receber essas pessoas, ouvi-las, procurar encaminhá-las às melhores vagas e procurar manter uma atmosfera positiva com as empresas.